Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera, se inscreva, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. Tô feliz porque o Vitória passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Na segunda fase, vai pegar o Grória no barradão. Então, o Vitória tem tudo para chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Mas o Vitória precisa melhorar bastante. E para isso, o Vitória precisa contratar jogadores para a disputa da Série C. E Fábio Mota falou que para a Série C, o Vitória vai contratar seis novos jogadores. Mas o Vitória quer contratar um goleiro, um goleiro para fazer companhia Lucas Arcanjo. O Vitória tentou o Ilso, mas o Ilso acertou com o Figueirense. Então, eu vou dar a minha opinião, eu vou dar uma dica de um goleiro que o Vitória poderia contratar. Eu até coloquei no título, um bom reforço para o Vitória. Eu tô dando uma dica de um goleiro que o Vitória poderia contratar. Diego Cavalieri. Diego Cavalieri, que jogou no Fluminense e no Botafogo. Diego Cavalieri tá com 38 anos. Será que Diego Cavalieri não daria um bom reserva para o Lucas Arcanjo? Ah, mas Diego Cavalieri tá com 38. O Ilso também não tava com 38? É um pelo outro. E Diego Cavalieri é um goleiro de alto nível. Ah, mas tem que contratar um grande goleiro para ser titular. Não precisa um goleiro para ser titular. Um bom reserva para o Lucas Arcanjo já tá bom. Quando o Lucas Arcanjo não poder jogar, aí tem um goleiro reserva à altura de Lucas Arcanjo. Mas eu acho que o Vitória precisa se reforçar. Porque esse time aí vai ter dificuldade na Série C. Mas o Vitória ainda vai contratar bastantes jogadores para a disputa da Série C. Para esse ano ser perfeito, o que tem que acontecer para esse ano ser perfeito? O Vitória ser campeão baiano, chegar a uma quarta fase de Copa do Brasil, ir na Série C, ser campeão brasileiro da Série C e retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que eu quero que o Vitória seja campeão brasileiro da Série C. Mas se o Vitória ficar entre os quatro melhores da Série C, se o Vitória ficar em quarto lugar na Série C e subir para a Série B, para mim já tá bom demais. Muita gente fala, ah, o Vitória passou pelo Castanhal, mas passou a pulso. Mas o que importa é que o Vitória conseguiu a classificação. Tantos times que não conseguiu a classificação, ficou pelo meio do caminho. O Grêmio foi eliminado pelo Mirasol. O Internacional foi eliminado pelo Grobo. O Esporte foi eliminado pelo Autos. Quem mais? A Chapecoense foi eliminado pelo Motocrube. Eu sei que o Vitória não jogou bem, mas o objetivo foi cumprido. O Vitória conseguiu a classificação e tá na segunda fase. Vai jogar no Barradão contra o Grória. O Vitória ganhando o Grória. O Vitória tá na terceira fase. E o Vitória tem tudo pra ganhar do Grória. Porque o Vitória vai jogar no estádio Barradão. Agora é só torcer que o Metalístico pague os 7 milhões de David. E aí o Vitória está bem, está tranquilo. Mas vamos torcer que o Metalístico pague os 7 milhões da venda de David. Mas vamos torcer que esse ano o Vitória consiga todos os seus objetivos e suba pra Série B. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!